Música É impossível separar a cidade de Porto Alegre do Guaíba. A capital que nasceu à beira d'água também tem um bairro que se espalha lago adentro. É o arquipélago, um conjunto de 14 ilhas do Guaíba, onde vivem mais de 8 mil porto-alegrenses. Segundo registros, as ilhas abrigaram escravos até o século XIX e aparentemente pode ter sido um quilombo. No início do século XX, os pescadores abasteciam o centro da cidade. No final da década de 50, a inauguração da ponte do Guaíba facilitou o acesso ao centro da capital e provocou o aumento da população. Mas isso não mudou tanto assim a identidade dos habitantes do arquipélago. Os moradores das ilhas vivem bem próximo do centro da capital. No entanto, apresentam um modo de vida bem peculiar aos ilhéus. Eles têm uma forte relação com o rio, aqui no caso, o Lago Guaíba. A identidade dos moradores das ilhas do Guaíba inclui muita resiliência para lidar com o vai e vem das águas nas enchentes. E também muita resistência para superar o quadro de vulnerabilidade social que atinge boa parte da população do arquipélago. Dona Terezinha faz parte dessa história. Eu estou há 20 anos no Delta do Jacuí, desde a Ilha Grande dos Marinheiros. Eu entrei nos anos 80, quando as crianças e os porcos lutavam por uma maçã. Era bastante difícil mesmo. Eu entrei nos anos 80 e saí em 86 pelo programa de ações sócio-educativas e culturais para populações carentes da Secretaria de Educação do Estado. Só que o meu trabalho era de dentro para fora com a Secretaria de Educação. E aí eu comecei a trabalhar com o Círculo de Cultura. E a gente trabalhou bastante na Ilha Grande dos Marinheiros e ela serviu de uma matriz de ecodesenvolvimento. Porque todas as demais ilhas me chamaram ou para fazer um projeto, como a Zelina Nunes aqui, que já faleceu, me chamou para fazer uma associação que surgiu a PIP. Lá na Ilha Grande, a gente fez o Clube de Mães Unidos da Ilha Grande dos Marinheiros. E na Ilha das Flores, a Cresce Anjo das Flores. A ligação pela ponte aproxima e facilita o acesso às ilhas. No entanto, a maioria da população desconhece as histórias das ilhas, as histórias dos moradores dessa região. O trabalho com os jovens visa unir gerações e também fazer uma reflexão sobre o viver nas ilhas. O projeto Interfaces Arquipélago atende estudantes do ensino médio das escolas das ilhas, oferecendo oficinas que mesclam produção audiovisual e museologia, para estimular a ligação entre a juventude e o patrimônio cultural do bairro. Criado por um grupo de professores e estudantes da URGS, o projeto permite que os participantes olhem para a memória e os fazeres dos moradores do arquipélago de um modo diferente. A gente reuniu uma equipe multidisciplinar que era de fora desse espaço e articulou um projeto que foi aprovado num financiamento do Fundo ProArte e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com a temática para a formação de público de museus entre a juventude. E a nossa ideia era justamente dar visibilidade para esse espaço da cidade, que sempre tem um olhar equivocado, um olhar que as pessoas fazem de um espaço que é distante, que é desconhecido, mas que tem muitas coisas bonitas para serem exploradas, muitas histórias, muitas pessoas. É isso que a gente buscou agregar, tanto as regiões, o centro de Porto Alegre quanto as ilhas, quanto a juventude e a maioridade. Então a gente quis fazer essa mescla para tirar a importância da região através do olhar do jovem. Primeiro momento em que a gente estudou conjuntamente a questão da técnica audiovisual e fotografia, e aí também a gente fez algumas discussões teóricas sobre a questão do patrimônio cultural, museus, para preparar os jovens para conhecer diferentes linguagens de museus. A gente conheceu o Jardim Botânico, o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, o próprio Museu de Percurso aqui da comunidade, para a partir de todas essas experiências culturais que os jovens estivessem inseridos, pudessem elaborar seu próprio material de exposição a ser exposto em museu, que vai ser uma exposição compartilhada entre todos nós, que vai ficar durante o ano de 2017 lá no Museu Joaquim Felizar. Além de unir jovens e mais velhos, centro e ilha, o projeto Interfaces Arquipélago também aproximou outras ações em andamento no bairro. A Ilha da Pintada, na verdade, tem alguns projetos vigentes, entre eles o Jovem Aprendiz, dos Maristas, e nós nos juntamos a eles para que os jovens deste outro projeto, que se formam guias turísticos, nos acompanhassem nesse passeio de hoje, nos mostrando então os banners e colocando as informações turísticas do local. O projeto Jovem Aprendiz funciona em parceria com o governo federal, Banrisul, e o Polo Marista de Formação Tecnológica, que é da Rede Marista. Funciona para jovens que moram na região das ilhas, jovens de 14 a 24 anos, que têm a oportunidade de se formar e trabalhar com a área do turismo ou em outras, em uma das áreas ligadas ao turismo, que são muitas. É uma oportunidade muito interessante, acrescentou muito na gente de conhecimento da própria história da ilha, de conhecimento em geral, atendimento ao público, e deu oportunidade para nós, para a gente ter experiência para trabalhar depois. Além de proporcionar um grande aprendizado, que foi trabalhar com os painéis e com o público, também proporcionou a oportunidade de o início de um emprego, que foi o dinheiro, a bolsa que a gente ganhou, e também o encaminhamento agora para um novo emprego. Outro projeto articulado nas ações voltadas para a juventude do arquipélago é o Museu das Ilhas. A exposição a céu aberto é composta por grandes painéis, que contam detalhes sobre a história das ilhas e formam um trajeto para ser percorrido a pé dentro da Ilha da Pintada. Pesquisa de fundo de baú, né? Tu tem que pesquisar a fundo junto com as pessoas. Por isso que a gente traz para o painel os autores daquela época, né? As pessoas que vivenciaram essa história. Os guias formados pelo projeto Aprendiz aprendem tudo sobre o roteiro e nos dias de oficina apresentam o Museu das Ilhas aos jovens do Interfaces Arquipélago. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Tiele. E alguém sabe ou já pensou por que o nome da Ilha da Pintada é Ilha da Pintada? A Tiele é participante dos dois projetos, o Jovem Aprendiz e o Interfaces. Primeiro eu participei do curso de turismo ecológico que foi na Ilha da Pintada também e o porquê participar desse é por causa do documentário estar divulgando mais a ilha e mudar o olhar que é isso que importa. De câmeras, gravadores e microfones em punho os jovens percorrem a Ilha da Pintada registrando as suas muitas histórias. Nos primeiros painéis, destaque para a localização e um pouco das peculiaridades de cada uma das ilhas. O nome Ilha da Pintada é esse. O primeiro é de uma mulher ruiva e sardenta que quando ela chegou aqui na ilha ela fez uma bodega que era só frequentada por homens que era aqui onde é o Z5 hoje. Num dos pontos da nossa visita é possível conhecer a história de Ronis Maciel pioneiro dos passeios turísticos pelo delta e pelas ilhas do Guaíba. Ele tinha um sonho muito grande que era de transformar todo o turismo náutico aqui na frente mesmo ele cortou essa parte aqui e transformou em duas embarcações como essas daqui que era a areieira. Em outro, o destaque é a história das antenas da Rádio Guaíba e de como foi protegida durante a campanha da legalidade. Por ordem do exército as rádios de Fusora, Parrompilha e Gaúcha foram tiradas do ar por isso se instalou um novo estúdio nos porões do Palácio Piratini. O projeto Interfaces Arquipélago permite que os jovens ouçam histórias como a da dona Leoni enquanto os painéis registram as raízes dos afrodescendentes com os quilombos e o carnaval a moradora conta sobre a persistência do preconceito. Aqui pela beirada da praia tinha umas dez casas só e no fundo do estaleiro tinha mais oito então que família negra tinha? Chegou nós tinha a dona Nair a dona Kitta e a dona Tereza tinha umas cinco famílias negras quando eu cheguei aqui a ilha era só praia pra surpresa minha eu não podia andar na rua não ia ter aspas eu saia pra minha surpresa vem a macaca vem o temporal do Mabils Mabils era aqui então eu tinha que subir pra lá aqui tudo, mas não aqui aqui não existia era pra praia e aquilo foi anos e foi anos quando foi pra me casar foi outro problema eu nego não entrar na igreja mas ainda bem que eu não carrego essa mágoa comigo bem no fundo bem no fundo eu me sinto orgulhosa e me sinto uma vitoriosa que graças a Deus tenho bastante conhecimento faço as minhas benzeduras faço as minhas regras faço o meu carnaval e vou tocando a vida as histórias das ilhas agora serão contadas também pelas fotos e vídeos dos jovens do projeto Interfaces Arquipélago e assim ajudarão a alimentar a memória e a autoestima dos ilhéus do futuro eu amo morar aqui eu já morei em outro lugar e voltei a morar aqui porque é a ilha é onde a gente se criou e eu acho importante morar aqui eu já vou tomar tudo 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 eu já vou tomar tudo